Fala aí pessoal, beleza? Paneláticos na área com mais um vídeo pra vocês de FIFA Ultimate Team E hoje eu vou continuar aquele, a primeira divisão aí que no, aquele jogo lá eu me lasquei contra o Galo Vingador Que eu me irritei, falei palavrão pra caramba, tomei até dislike aí no vídeo, mas tudo bem, acontece É, eu tô com 10 pontos, preciso das 4 vitórias aí pra conseguir o título, é muito difícil né, porque tem que ser os 12 pontos, 4 vitórias mesmo Fiz aí uma alteração no elenco, o Hart aí entregou o ouro no outro jogo, foi pro banco, foi barrado, entrou o check no lugar E vamos ver aí se o, se o check resolve aí o problema no gol aí, pô, o Hart tava bracinho de dinossauro, de tiranossauro Pô, tava tomando gols que, pelo amor de Deus Troquei e foi pro banco Vamos lá, entrou um aí, o William Santos Acho que tá com o Kinect ligado aí É o Brasil e o, vamos lá Olha o time no cara, véi Vamos lá, vamos pro jogo Barra ali em jogo pra vocês ligados no Paneláticos Games É o Paneláticos na briga pelo título da primeira divisão Um tão sonhado título da primeira divisão Olha o gol, olha a besteira Então pessoal, o rapaz tá com o Kinect ligado, então eu vou ter que deixar Eu vou deixar o vídeo depois da edição com o mínimo de áudio ambiente Se não, só um ambiente na verdade Se não, vai ficar muito ruim Olha a ponte aérea, pergou o goleiro O rato só pega com os outros só, véi Pelo amor de Deus Ai, caralho Boa Caralho Ganhei essa bola Vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha que boa chance Olha o gol Pegou Filho da mãe, véi Sai a bola Escanteio Meu Deus Ele bateu na orelha da bola Ele arrancou a orelha da bola, cara Realmente não chegou bem na bola, não A cobrança de escanteio até que foi boa A finalização aqui, não Como passa Ele não tá sozinho, não Olha o gol Olha o gol De macio Ramírez Balotelli achou o Ramírez ali sozinho Só rolou Olha lá, só foi o tapinha de lado Entendi, aí foi o Balotelli mesmo Boa Ixi, vou biar É, não deu muito certo Boa Zaga Eita Esse primeiro lance já era Vamos lá Vamos lá Isso Nas costas Lá no segundo pau Olha que o Sturge Chega sozinho Olha lá Na ponte aérea Do rei Eu não sei A minha televisão eu deixo Muito baixo Mas eu acho que o cara tá ouvindo Eu não sei lá Eu achei a galinha pintadinha Vou dar uma aumentada aqui na TV Sei lá Acho que ele parou Se ele desligou Porque Deu uma baixada aqui Não rolou Vou baixar a TV aqui Porque eu não quero ouvir Esse cara falando Tá osso Vamos lá Brasil Will Olha lá Balotelli Vou marcar o seu Balotelli Ah não Já saiu Segundo pau Não Olha velho Meu Deus Vamos lá Vamos tentar Boa Ai caralho Isso Passa Sturge Tá lá É mais um Continua vivo O sonho do Panelásticos O título O Leandro não ganha essa bola aí Boa Vamos para o Sturge Ai caraca Eu não consegui O cara já vem ele Já vem o Ramírez Olha Sai Peter Jack Ai caralho Corrido essa bola Se passa para o Walkwood Boa Isso Segura aí um pouquinho Ai não Passou Vé Isso Clichy na ultrapassagem Olha lá Faz o Sturge Pegou o goleiro De cabeça Para fora do gol Vamos ganhar Vamos ganhar Boa Boa Vamos o Walkwood Vamos para cima dele o Walkwood No cruzamento No cruzamento Ah Porra O cara no meio sozinho Eu toquei errado Ai caralho Pedido não Porra Olha Sai aqui com o Walker Primeiro tempo já era 3x0 Tá bom Que defesa do check Olha o Ponte Aérea Ponte Aérea Voltar amigão Vamos para o jogo Vamos lá Vamos lá Para cima do tempo Vamos lá Para cima do tempo Vamos lá Vamos 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 Olha Boa Check E agora Contra-ataque Fuzila 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 Defesaça do Hart Sozinho 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 Pode perder Pode perder Um gol Desse Ai caralho Não consegui Dominar Ai caralho Consegui salvar O Alcott Não deu Boa Boa Você que ele ia meter Contra Isso Pedido Tocou Errado Saiu Errado Vai Balotelli Fuzila Balotelli Pegou Hart Falando Cara Só o que eu Só o meu não pega nada E olha o Van Persie Na recuperação Bia Ai caralho Ai deu uma travadinha Vamos ganhar Vamos ganhar essa bola Vamos ganhar essa bola Jogada Cromática No Imbiar Para recuar Para o Tchek Caralho Ele furou Mano Também Travou Até Passou Ele vai fazer Olha o Tchek Na trave Nem assim Ele consegue O gol Não era ali Era no Yang Porra Isso De novo no Ramirez Isso Daí Fuzila Na trave Era no rebote Eu não consegui Pegar o rebote Isso Sozinho Fiz merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Boa 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 Calca Falta Falta Boa 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 Ganha na corrida Ah Ele ganhou O jogo fica chato Isso Batou no peito o Baloterno Ah não Eu toquei errado Não é possível Que eu tenha feito Uma merda Dessa Jogou na frente Fuzila Pegou o goleiro Estou falando É só comigo Que não pega nada Caraca Trava tudo Na hora que eu vou chutar Velho Conexão Horrível Um chapéuzinho Ele deu chapéuzinho Boa Saiu a bola É lateral Ramirez Olha o cabeceio E aí ele nem assusta Ele não fez o contato Com a bola Como gostaria Por isso que ela acabou saindo De cabeça Pegou mal na bola Pra fora Pra fora Tiago Enquanto eles baterem Escanteios desse jeito A defesa não precisa se preocupar Oi caraca Quase foi pro chão Na dividida Ah E sozinho Sozinho Pro meu peço Trava o clichê Travou e falou aqui Não grande Vai passar Ih caramba Boa boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo E o sonho continua O título da primeira divisão 3x0 Primeiro tempo Segundo tempo Puxei um pouco Freio de mão Dei uma Segurada Heart Heart filha da puta Só pega com os outros Mas foi Mas foi bom até 3x0 Tá bom O cara Olha lá 9.4 O Balotelli Também só ele O resto do time Foi mediana Vamos lá Pelo menos Garantir na primeira divisão Me garantir Tem mais 3 jogos Para fazer Os 9 pontos Vai ser difícil Mas vamos lá Acho que dá Então beleza pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Quem gostou Dá um like Eu não tenho culpa Peço desculpa Pelos barulhos Do outro Do adversário Porque não tem como Eu tirar isso E meu fone quebrou Se eu tivesse com meu fone Com meu headset Eu conseguiria Abafar esse som Mas infelizmente Eu quebrei meu headset Então é isso aí Espero que tenham gostado Quem gostou Dá um like Põe nos favoritos Quem não é inscrito No canal ainda Aproveita e se inscreve No Paneláticos Beleza? Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Até a próxima Abraço